De virada, o Galo vence o Cruzeiro por 2 a 1 com dois gols do argentino Lucas Prato e está na final do Campeonato Mineiro. Já são 11 jogos sem perder para o rival. A novidade do técnico Lever Kupi é o lateral direito Carlos Cesar começando como titular. Na primeira chance do jogo, Lucas Prato ajeita e arrisca de fora da área. O atacante Carlos sai na cara do gol, mas a arbitragem assinala impedimento inexistente do jogador do Galo. No passe de Dátulo, Lucas Prato chuta com perigo. O Cruzeiro abre o placar com a rascaeta. O Galo é melhor na partida. No escanteio cobrado por Dátulo, Carlos cabeceia. Ainda no primeiro tempo, Dátulo bate falta e Ed Carlos desvia. O Atlético segue melhor na segunda etapa. Neste lindo passe de Guilherme, Lucas Prato chuta forte e empata a partida. Festa dos 4.500 torcedores do Galo. Neste lance, Vitor faz grande defesa após finalização de Leandro Damião. Aos 25 minutos, o lateral direito do Cruzeiro, Fabiano, agride Carlos e é expulso. O Atlético vai em busca do resultado. Carlos ajeita e Prato chuta. Outro lindo lançamento de Guilherme. Luan se estica todo e Fábio coloca para escanteio. E aos 43 minutos, maravilhoso passe de pé esquerdo de Guilherme e Lucas Prato, de cabeça, coloca o Atlético na final do Campeonato Mineiro. E nos acréscimos, por pouco, o Atlético não amplia. A bola de Thiago Ribeiro pega na trave. O Atlético vai para a sua nona final consecutiva no Campeonato Estadual. Muito feliz. É verdade que o time ganhou uma partida muito boa. Não merecíamos ir perdendo o primeiro tempo. No segundo tempo, vimos a volta. E, bueno, Atlético Mineiro é o sexto. Regarde, coração. Eu acho que é um pouco da maturidade que esse elenco tem, que esse grupo tem. A gente ainda tinha ali 15 ou 20 minutos ainda com um homem a mais. Trocamos bem a bola. Insistimos em alguns nós. E na hora certa, crucial, a bola entrou, o Prato foi competente. E a gente soube aproveitar o que, no meu ponto de vista, eles aceitaram lá, que foi o empate. E a gente buscou esse resultado porque a gente precisava e porque eu acho que é nesse momento que tem que se jogar assim. Esse grupo é fora. É fora, desculpa a palavra. Esse grupo é fudido. Agora é quarta-feira. Estou se empurrando e mais uma vez, 2x0, está no caminho da gente. Mereceu pela postura, pela seriedade, pela forma que encarou, principalmente no segundo tempo. A equipe saiu para cima do Cruzeiro, encurralou o Cruzeiro. E o Atlético é isso. Eu sempre falo, não duvido ainda do Atlético, porque essa equipe tem demonstrado nos últimos anos aí. O poder de superação é muito grande. Então, parabéns pela luta, pelo empenho, pela classificação na final e por manter o tabu aí de 11 jogos de invencibilidade. É, merecido. Eu acho que o Atlético nunca desistiu, sempre lutou até o final. Então, eu acho que a vitória é merecida.